Olha, faltam agora sete dias para as eleições municipais, menos de uma semana de campanha para os candidatos conquistarem votos, mas ainda muito tempo para serem registradas irregularidades. Até agora, a Justiça Eleitoral recebeu mais de 32.070 registros de denúncias feitas por cidadãos. Qualquer cidadão pode fazer denúncias de irregularidades praticadas por candidatos e por partidos políticos. Fixar propaganda em bens públicos, como os dos postes, por exemplo, não é mais permitido de acordo com as novas regras de campanha estabelecidas pelo projeto de reforma política. Os trabalhos de campanha começaram este mês, a partir do dia 16. Bandeiras, comícios, carros de som e distribuição de santinhos devem seguir os novos procedimentos. Para a coordenadora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o comportamento dos candidatos agora vai servir de teste. Será um teste essas eleições, né? Nós teremos pela primeira vez essas novas regras, então vamos observar como os candidatos vão se adaptar, como que eles vão criar diante desse novo quadro e como o legislador vai se comportar depois disso, né? Depois das eleições. Entre as principais mudanças estão a duração da campanha, que passa de 90 para 45 dias. O período de propaganda eleitoral no rádio e na TV diminuiu de 45 para 35 dias. No material de rua, estão proibidos o uso de placas, faixas, cartazes e pinturas de muros. Ficam liberados adesivos para carros, mas só no formato de 50 centímetros por até 40 centímetros, ou micro perfurados no tamanho máximo do parabrisa traseiro. A campanha nas redes sociais é permitida, mas sem mensagens ofensivas contra os adversários. O candidato que descumprir as novas regras eleitorais vai ser punido mesmo se já tiver sido eleito. A pena pior, a pena maior é multa, né? Então vai doendo o bolso do candidato se ele fizer a propaganda eleitoral errada. Ou podem gerar lá na frente, se ele ganhar a eleição, até a cassação do diploma. O que significa, se eu não tenho diploma, eu não posso exercer a função. Então, de repente, o candidato age mal, acaba se elegendo, praticando ilegalidades, e aí ele acaba não tomando posse.